Isso pós-venda, o nosso maior troféu é a garantia da sua satisfação. Obrigado a você pela confiança na nossa credibilidade. G.O. Veículos, 6ª Avenida Esquina Coquinta e Avenida Jardim, Praça do Bauhaus. G.O. Veículos, você sonha, a gente realiza. Esta é a Vídeo Pai FM. G.O. Veículos, Goiás, Brasil, Verde Vale FM. A número 1. O Nesse Dia é bem informado, com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia pra você. Agora, às 6 horas e 37 minutos, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Celular seguro, mais de 3.800 aparelhos são bloqueados em uma semana. Cartórios registram 13 mil trocas de nomes de pessoas trans em 5 anos. Programa do SUS contribui para a redução de mortalidade por sepsis. Pai morre ao entrar em Rio para tentar salvar o filho, que também morreu afogado. Família morre em acidente grave na divisa entre Goiás e Bahia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para as 6 horas e 38 minutos, sejam bem-vindos à nossa programação, o Jornal dessa quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, vai assumir a presidência do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, a partir do dia 1º de janeiro. O mandato será de um ano. Em abril, Lewandowski se aposentou da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal a completar 75 anos, a idade limite para permanência na corte. Com a saída do ex-ministro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Cristiano Zanin para a vaga. Indicado em julho desse ano pelo governo brasileiro, Lewandowski será responsável pela condução dos trabalhos do tribunal, única instância para a solução de controvérsias entre os estados-membros do bloco. A sede fica em Assunção, no Paraguai. E os bastidores da política, Lewandowski é um dos cotados para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública após a saída do atual ministro, Flávio Dino, que foi indicado para o Supremo na vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. A posse será em fevereiro do ano que vem. Em uma semana após ser lançado, o programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública já resultou no bloqueio de 3.896 aparelhos roubados, furtados, perdidos ou extraviados. Conforme o Ministério informou à agência, até o início da tarde de ontem, a ferramenta tinha recebido 1.658 alertas de usuários vítimas de roubos. Outros 1.154 foram ativados por furtos, 801 por perdas e 283 por motivos diversos. Só no último dia 20 foram 1.113 medidas restritivas. Desfalibilizado no último dia 19, o programa Celular Seguro é uma iniciativa federal de combate ao roubo e furto de aparelhos celulares e aplicativos digitais no país. Por meio do site do aplicativo, as vítimas podem comunicar o crime e pedir o bloqueio imediato dos aparelhos, dos aplicativos bancários e de novos acessos aos dispositivos. E a Petrobras reduziu o preço do diesel desde ontem, quarta-feira. Os detalhes é com Daniela Esqueron. A Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira o preço do diesel será reduzido e vai custar R$ 3,47 por litro nas refinarias. A redução foi de 7,9% a segunda queda do mês, já que no início de dezembro a empresa havia anunciado um corte de 6,7% para o combustível. Com isso, em todo o ano de 2023, houve uma redução de R$ 1,01 por litro para as distribuidoras. A Petrobras ressaltou que o valor cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, misturas de biocombustíveis e margens de lucro. Se no nível houve redução, na gasolina a empresa divulgou que não terá redução e que vai manter os valores já comercializados. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 6 horas e 41 minutos e pai e filho morreram afogados no rio Parapitinga, na zona rural de Cumari, no sudeste goiano. Os corpos de Claudino Barros da Silva, de 54 anos, e o filho dele, Tiago Barros da Silva, de 31, foram encontrados pelo corpo de bombeiros. O afogamento aconteceu no fim da tarde de Natal. Aos bombeiros, a família relatou que Tiago se afobou enquanto nadava no rio. Desesperado, o pai dele entrou na água para tentar salvá-lo, mas também acabou se afogando. Os bois desapareceram na água. Ainda no Natal, os bombeiros começaram uma operação de busca por mergulho em uma área de aproximadamente 5 metros de profundidade, com limpeza e também presença de pedras. Mas por conta das adversidades do local, como escuridão noturna e condições climáticas, as buscas foram interrompidas na noite. O Conselho Regional de Enfermagem em Goiano impulsou na última sexta-feira, no auditório da Autarquia em Goiânia, os novos conselheiros para o mandato do triênio 2024-26. O plenário do Corém será composto por 22 profissionais de enfermagem, sendo 14 enfermeiros e 8 técnicos de enfermagem. Os novos conselheiros assumem a gestão do Corém a partir do dia 1º de janeiro de 2024, preso também a eleição da diretoria do Conselho. O IPVA 2024 vai ter um desconto de 7% para quem pagar à vista. Confira como funciona essa nova modalidade de pagamento nessa matéria de Marcelo Tavares. A Secretaria da Economia divulgou o calendário do IPVA de 2024. Agora serão três modalidades de pagamento do imposto. Primeira parcela ou parcela única com desconto de 7%, em dez parcelas seguidas durante o ano, ou pagamento na data do vencimento em parcela única sem desconto. Para as placas de finais 1 e 2, o parcelamento será em nove meses. Quem é cadastrado na nota fiscal goiana pode receber também até 10% de desconto no IPVA. Veículos populares com potência de até mil cilindradas e motocicletas de até 125 cilindradas têm redução de 50% no IPVA se não tiverem cometido infração de trânsito no ano anterior e estiverem com pagamento em dia. Além disso, o governo de Goiás não cobre IPVA de veículos a partir de 15 anos de uso e concede isenção para pessoas com deficiência, ônibus ou micro-ônibus de passageiro de turismo ou escolar. E ainda, isenção para veículo novo no ano de sua aquisição, adquirido em concessionária goiana, além de redução da base de cálculo concedida às locadoras de veículos. O novo calendário está disponível no site economia.go.gov.br. Os boletos devem ser gerados apenas pelo aplicativo Detran Go On, site detran.go.gov.br, ou retirados em uma das unidades do VATVUT a partir do dia 1º de janeiro de 2024. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Vitor de Vali, Esportes. Seis horas e quarenta e cinco minutos e as eminentes chegadas do zagueiro Beraldo de São Paulo e do volante Gabriel Moscardo do Corinthians podem significar também a saída de dois jogadores do elenco do Paris Saint-Germain. É o que noticiou na terça-feira o jornal francês Le Parisien. De acordo com ele, o PSG está esperando a abertura oficial da janela de inverno para transferências internacionais. No dia 1º de janeiro. Para oficializar então as contratações dos dois jogadores brasileiros. Eles ainda precisam passar por exames médicos no clube francês. Os jogadores com mais probabilidade de serem negociados pelo Paris Saint-Germain nas próximas semanas seriam o Uwaka e o Tiki. O zagueiro tem contrato até o dia 30 de julho de 2024. Ou seja, até o fim da atual temporada. Enquanto isso, o atacante tem vínculo com o clube até meados de 2027. Apesar da banalização recente do termo Zóia, Matheus Gonçalves não é uma revelação qualquer dentro do Flamengo. O garoto de 18 anos é visto como alguém com grande potencial para dar importante retorno esportivo e financeiro ao clube. Entrevista durante o oitavo futebol beneficente da organização filantrópica Crax da Paz, Gonçalves disse que era amadurecido e mostrou otimismo em relação ao excelente retorno. Tiki ainda não conversou diretamente com Matheus Gonçalves, mas a reportagem atorou que o treinador tenha joia nos planos para essa temporada de 2024. Perguntado sobre que o período de três meses no Bragantino influenciou em termos de evolução, Gonçalves insistiu na questão da experiência e enfatizou estar pronto. Jornal Verde Vale Seis horas e quarenta e seis minutos e assumiu licenças a vinte e seis empresas nacionais de sementes para produzir, distribuir e vender sementes de milho e soja geneticamente modificadas em determinadas províncias, abrindo então o caminho para o plantio comercial dos grãos transgênicos. As empresas nomeadas em um aviso do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais na segunda-feira e agora também na de propriedade do Singenta Grupo. Outras empresas licenciadas incluem as que operam nas principais províncias produtoras de grãos. Esse é o primeiro lote de empresas da China a receber licenças de produção e operação de sementes de milho e soja transgênicos, é o que afirmou o jornal em uma nota. Notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil Sete horas e três minutos agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e três. O Brasil fechou o ano de dois mil e vinte e três com a marca de treze mil alterações de registro civil de transexuais e transgêneros nos últimos cinco anos. De acordo com a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais desse ano, três mil novecentos e oito pessoas se dirigiram ao cartório para solicitar a mudança de gênero ou nome até o dia dez de dezembro. Conforme dados divulgados nesse balanço, os pedidos de alteração de nome começaram em dois mil e dezoito, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou a medida. Naquele ano, houve um mil cento e vinte e nove alterações de registro. Em dois mil e dezenove, foi registrado um aumento para mil oitocentos e quarenta e oito. Nos anos seguintes, os registros ficaram nos patamares de mil duzentos e oitenta e três e mil oitocentos e sessenta e três. Em relação aos pedidos de mudança de gênero, dois mil e cento e sessenta e nove foram do masculino para o feminino e mil quinhentos e doze ao contrário. Uma iniciativa criada no âmbito do Sistema Único de Saúde, com a participação de hospitais sem fins lucrativos, vem contribuindo para a redução de óbitos em decorrência de sepsis, uma infecção generalizada. No meio dela, foram capacitados, entre dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e três, cerca de seis mil enfermeiros e assistentes de enfermagem, que atuam em cinquenta e nove municípios, de vinte e dois estados brasileiros. Como resultado, o número de mortes de pacientes com sepsis atendidos nas UPAs envolvidos teve uma queda de quarenta e seis por cento. Batizada de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, a iniciativa surgiu em 2009, gerida pelo Ministério da Saúde, e conta com a participação de seis hospitais sem fins lucrativos, que são referência em qualidade médico-assistencial e gestão. O intuito é apoiar e aprimorar a saúde pública através da capacitação de recursos humanos, pesquisas e avaliações da incorporação de tecnologias, e também inovação em gestão e assistência especializada. O comediante propõe lei para regular a internet após a morte de jovem. Quem traz essa informação é Raquel Carneiro. Em suas redes, Linderson Nunes lamentou a morte das jovens véssita Vitória Canedo, de 22 anos, depois da fake news e um relacionamento entre eles. No vídeo, o comediante e influenciador piauiense pede a criação da lei Jéssica Vitória, a fim de regular as plataformas sociais. A tragédia reacende o debate do marco regulatório, como o Projeto de Lei 2630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e que tramita no Congresso. Para o professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristo Folletti, especialista em fake news e ética jornalística, o site Choquei, que publicou a notícia falsa, não faz jornalismo. É um site que fez parte do jornalismo e da internet como um todo para conseguir sucesso e oferir lucros. Não adianta editar a nota de condolência orientada pelo departamento jurídico, porque isso não vai minar e vai blindar a choqueia de processos e coisas do tipo. Claro que isso chama atenção para um aspecto que é a educação crítica do uso da internet. Agora, isso está altamente ligado à necessidade de a gente apressar a regulação da internet no Brasil. Não somente no Congresso, mas há pautas tramitando também no Supremo Tribunal Federal como um zumbamento do marco civil da internet, que trata da responsabilidade. Ainda assim, é necessário um trabalho articulado e em conjunto dos três poderes e a participação da sociedade civil nos seus diversos setores preocupados com os direitos e as liberdades das pessoas. Desta maneira, elaborar um ambiente seguro na internet com responsabilização. O professor Rogério ressalta que é preciso aprender a diferenciar o que é e o que não é jornalismo e informação. Os jornalistas têm precentos éticos muito claros. Ouvir o segundo lado, apurar antes de publicar, abrir a discussão e, acima de tudo, verificar a autenticidade e a veracidade das informações. Nada disso foi feito. O próprio Toquem admite isso na sua nota. Volto a dizer, regulação é fundamental. Todas as atividades econômicas, todas as atividades sociais têm algum tipo de regulação. É necessário estabelecer limites, responsabilidades, contrapartidas e garantir direitos. É um direito das pessoas que têm acesso às informações, mas que essas informações sejam verdadeiras, fiéis, éticas e responsáveis. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, mencionou o caso e defendeu a responsabilização para quem propaga notícias falsas e também das empresas que disseminam o conteúdo e as plataformas sociais. O ministro republicou na rede EX um post do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, relator do projeto das fake news, que está parado no Congresso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e oito minutos. Um acidente deixou quatro pessoas mortas e três feridas na zona rural de Correntina, na Bahia. O local fica a cerca de 87 quilômetros de posse, no nordeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas vítimas fatais eram crianças de seis e três anos. Ainda segundo a corporação, uma caminhonete S10 e um Ford K se chocaram de frente. Dentro de um dos veículos estavam Douglas Wendel, de 28 anos, Ana Lúcia Aguiar, de 30, Heitor Aguiar, de 6 anos e Eloá, de 3 anos. Todos acabaram presos nas ferragens e não resistiram aos ferimentos. O condutor da caminhonete não se machucou e uma outra criança de sete anos acabou ficando ferida. A Secretaria de Desenvolvimento Social inicia o período de cadastro e recadastramento do passe livre estudantil desde ontem, quarta-feira, dia 27, para estudantes da região metropolitana de Goiânia e Anápolis. Os pedidos de inclusão ou renovação do benefício serão aceitos pelo sistema até o dia 31 de março de 2024. O programa é um benefício do Goiás Social que permite o deslocamento de maneira gratuita para estudantes com cadastro regular, sendo disponibilizados até 48 viagens por mês. O benefício foi criado para reduzir a evasão escolar e garantir a mobilidade de alunos. Para garantir esse benefício, o estudante novato deve realizar o cadastramento e fornecer os dados e documentos pessoais. Já o veterano deve fazer o recadastramento para atualizar as informações do sistema. No caso de alguma irregularidade ou tendência documental, o estudante terá até o dia 30 de abril de 2024 para apresentar os documentos solicitados para aprovação do benefício. E o prazo para efetuar a declaração do rebanho termina no dia 30 de dezembro em Goiás. E o produtor deve ficar alerta com esse prazo. Confira agora na matéria de Leandra Matos. A agrodefesa alerta que termina no dia 30 de dezembro de 2023 o prazo para efetuar a declaração de rebanho existente nos 246 municípios do estado. Pecuarista goiano deve informar dados como evolução da faixa etária, saldo, nascimento e morte de animais, entre outros, através do sistema de defesa agropecuária de Goiás, o CIDAGO. O acesso só é permitido com a utilização de logins e senha exclusivos do titular da propriedade rural. É fundamental ainda que o produtor faça a atualização do cadastro no CIDAGO. Caso não seja feita a declaração de rebanho até o prazo determinado, a propriedade rural pode ser autuada e bloqueada a circulação de animais no local. Além disso, o pecuarista fica impedido de vender ou adquirir animais de terceiros até resolver a situação junto à agrodefesa. Com o término da vacinação contra a raiva de herbívoros, no último dia 15 de dezembro, o produtor goiano também precisa fazer a declaração de imunização antirrábica até dia 30 de dezembro. Foram vacinados animais de até 12 meses das espécies bovina, bubalina, equídia, caprina e ovina em 119 municípios considerados de alto risco para a raiva no estado. Agora é necessário declarar a imunização por meio do CIDAGO. De Goiânia, Leandra Matos. Da agência Cora de Notícias. Jornal Verte Vari. De Esportes. Sete horas e doze minutos. O Botafogo segue tentando fechar o negócio com a Boca Juniors pelo meio campo, Christian Medina. O foco no jogador segue uma tendência do clube exibida na última janela. Há de apostar em jovens jogadores do mercado sul-americano com grande potencial. Medina, de 21 anos, segue a faixa etária da maior parte das contratações do clube na segunda janela de 2023. Chegaram no período lateral-direito Mátio Ponte, de 20 anos, e os atacantes Diego Hernandes, de 23, Valentim Adamo, de 21 meses antes, chegou a Segovinha, de 20 anos. Todos são jogadores de grande perspectiva de evolução que o clube mapeia através do departamento. Que vê com possibilidades de retorno esportivo e financeiro no futuro. Mas Christian tem uma diferença primordial para os outros quatro jovens gringos do clube. Experiência. Apesar de jovem, o Meio era titular absoluto do time de maior torcida da Argentina da última temporada. O Vasco começou as movimentações no mercado pela Zara, que tem outra posição da defesa que vai precisar ser reforçada. A lateral-esquerda. O clube tem praticamente uma opção para esse setor para essa temporada de 2024. Contratado para ser reserva, Jefferson tem vínculo até o fim do campeonato carioca. Mas pode ter a saída antecipada. Quando informou inicialmente o canal, a atenção vascaínos, o lateral não está nos planos do Vasco e deve procurar outro destino. O staff do jogador ainda espera resolver a situação com o clube carioca. O titular dessa posição é, sem questionamento, Lucas Piton. Líder em assistência do Vasco na temporada. O lateral-esquerdo foi jogador de linha que mais foi titular pelo clube no Brasileirão. Ele terminou o ano com 49 jogos pelo time vascaíno, 37 pelo Brasileiro, 2 pela Copa do Brasil e 10 pelo Campeonato Carioca. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 14 minutos e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Santa Catarina elogiou a Secretaria de Estado da Agricultura por decretar a prorrogação, mesmo que em caráter excepcional, do calendário de semeadura da soja em Santa Catarina. A medida está formalizada em uma resolução número 4, do dia 20 de dezembro, e tinha sido reivindicada pela FAESC, pela Organização das Cooperativas do Estado e também pela Federação de Trabalhadores da Agricultura. A decisão está fundamentada na excepcionalidade climática desse último trimestre, que causou elevado prejuízo aos produtores rurais. As chuvas atrasaram o preparo das lavouras, levaram ao replantio da soja em segunda safra. Por essa razão, foi necessário prorrogar por 20 dias o término da janela de plantio. A decisão da Secretaria da Agricultura prorroga em 20 dias as datas de término do plantio da soja para Santa Catarina, estabelecidas pela portaria nº 8186, no dia 12 de setembro de 2023. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. As apreensões de cigarros eletrônicos dispararam no Brasil nesse ano de 2023. Vamos conferir os dados desse balanço com Rafael Esbrius. As apreensões de cigarros eletrônicos disparam no Brasil. De acordo com dados da Receita Federal, só os primeiros dez meses deste ano já excederam o volume apreendido no ano passado inteiro. Foram 1.094.622 unidades confiscadas em 2022 contra 1.182.370 de janeiro até outubro de 2023. Uma diferença de quase 90 mil unidades. Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, explica que a demanda destes produtos proibidos tem crescido. São mais de 2.200.000 usuários. Então, ele já pode fazer essa opção, só que ele vai comprar um cigarro absolutamente ilegal, proibido. Que, como disse, pode ser manipulado, porque não existe nenhuma regra. O ordenador operacional de vigilância e repressão da Receita Federal, Carlos Alberto São Leis, ressalta a importância da fiscalização no combate ao contrabando. A Receita Federal tem realizado o contrabando de ciliares e eletrônicos, não apenas nas fronteiras, mas também em veículos, em ônibus de turismo, nos correios, nas transportadoras, que acabam realizando as entregas dos produtos que hoje são vendidos principalmente pelos portais de compra, que se tornaram, infelizmente, uma fonte para a venda de produtos irregulares. O estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais estima que, se o mercado fosse regulamentado, a arrecadação poderia atingir 2 bilhões de reais no caso das importações dos vapes e 16 milhões de reais com a fabricação nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Esgrilho. 7 horas e 17 minutos, vamos para o último intervalo do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Na volta, você vai conferir que o governo resgatou 3 mil pessoas em condições análogas à escravidão. Não saia daí esse e outros destaques. Você confere logo após a volta do intervalo. Jornal Verde Vale Jornal Verde Vale Notícias do Brasil 7 horas e 24 minutos agora, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. As vendas de títulos do Tesouro Direto estiperaram os resgates de 278 milhões e 700 mil reais no mês de novembro, de acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Ao todo, foram comprados no mês passado 2,88 bilhões de reais em títulos da dívida pública brasileira. Os resgates, por sua vez, totalizaram 2,6 bilhões de reais. Os títulos mais procurados pelos investidores seguem sendo o Tesouro Selic, que corresponderam a 70% do total de compras. O interesse por papéis vinculados aos juros básicos ainda é justificado pelo alto nível da taxa Selic. Em março de 2021, o Banco Central começou a elevar a Selic, que estava em 2% ao ano no menor nível da história e saltou para 13,75% ao ano. Em agosto desse ano, o Banco Central iniciou o ciclo de redução da Selic, hoje em 11,75%. Mesmo com a expectativa de queda de juros básicos no próximo semestre, os investidores continuam a comprar esses títulos. Os fatéis vinculados à inflação e índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, tiveram a participação de 19,7% nas vendas, enquanto os prefixados com juros definidos no momento da emissão representaram 9,8%. 7 horas e 25, o governo resgatou 3 mil pessoas em condições análogas à escravidão. Sérgio Pastor é quem traz esse relato. Balanço do Ministério do Trabalho e Emprego 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão no Brasil. Esse foi o número de resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano, totalizando o maior número de resgate nos últimos 14 anos. Na avaliação do ministro Luiz Marinho, o trabalho de antecipação do governo ajudou o resultado. Estamos, como eu disse, trabalhando também a lógica de antecipar, evitar que aconteça, chamando os setores econômicos do país para a partir de compromissos de contratados, negociados, ajustados, que nós estamos chamando dos tácticos, um setor econômico. No período, foram fiscalizados 551 estabelecimentos urbanos e rurais, o que possibilitou o pagamento de mais de 11 milhões de reais em verbas salariais e decisórias, o maior número de ações fiscais e de pagamentos em um ano, desde 1995, quando nasceu a política pública. O ministro destacou que o governo vai investir na qualificação dos trabalhadores para evitar que se tornem alvos da escravidão trabalhista. Nós vamos trabalhar, inclusive, nesse caso, um processo de acompanhamento, de monitoramento dos trabalhadores para que eles, de fato, tenham a oportunidade da qualificação e fortalecimento da sua condição para evitar que ele verte no futuro a ser submetido a mesma condição. A região sudeste foi onde aconteceu o maior número de ações em resgates, com 209 estabelecimentos fiscalizados e 1.129 trabalhadores resgatados, seguido do centro-oeste, com 110 fiscalizações e 773 resgates. Entre os estados, os maiores resgates ocorreram no Goiás, 692, Minas Gerais, 632 e São Paulo, 387. Agência Rádio Web, Produção e Repertagem, Sérgio Passor. Na O Verde Vale, Notícias de Goiás. Sete horas e vinte e oito minutos. O jovem Gúbio Márcio Ribeiro, de 20 anos, está desaparecido após tentar atravessar o lago Engô, às margens da GEOC 536 em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores estão realizando buscas pelo segundo dia seguido. Os bombeiros informaram que, por volta de 12 horas, quando Gúbio e um amigo atravessaram o lago, eles acabaram se afogando ao tentar retornar. O amigo conseguiu se salvar, mas Gúbio acabou desaparecendo. A extensão de uma extremidade de lago para outra tem, em média, 300 metros. A tenente Luzia Cruvinel explicou que, pelo lago ser artificial, com uma profundidade de aproximadamente 10 metros, dificulta bastante o trabalho dos mergulhadores pela quantidade de terra. De acordo com os bombeiros, o lago é uma propriedade particular, mas para ter uma trilha perto da rodovia, muitas pessoas acabam utilizando como lazer. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam realizando buscas no local e fazem um alerta para esse tipo de acidente, nessa reta final de ano. O deputado-delegado Eduardo Prado apresentou, na última sexta-feira, um requerimento à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, solicitando a revogação da Lei de nº 22.460, do dia 12 de dezembro deste ano, que aumenta a alíquota do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. O ICMS, de 17% para 19%. Esse requerimento destaca a importância de reconsiderar a decisão diante dos impactos econômicos negativos sobre contribuintes e a necessidade de preservar a competitividade no setor produtivo. O delegado Eduardo Prado destaca que diversos estados têm realizado as suas decisões de aumentar as alíquotas do ICMS, reconhecendo os efeitos prejudiciais sobre a economia. Um tanto relevante é que a versão final da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, excluiu o artigo 131, que previa como parâmetro para a repartição do futuro imposto sobre bens e serviços do ICMS, a média de receitas com o ICMS em 2024, no ano de 2028. Essa suspensão levou estados que não avançaram na discussão a reconsiderar a elevação das alíquotas do ICMS. 7 horas e 30 minutos agora e novos policiais especializados vão atuar nas fronteiras do estado. E quem traz essa matéria é Marcelo Tavares. O estado de Goiás propuniu o treinamento de 36 policiais militares que passam a atuar na linha de frente em circunstâncias emergenciais e ameaças armadas com treinamento de equipamentos específicos. Presente na formatura do terceiro curso de caçador designado, realizada em Goiânia, o governador Ronaldo Caiado recebeu os novos integrantes do grupo Tática. Ele ressalta a importância do alto grau de especialização das polícias goianas. O que nós estamos fazendo? Exatamente especializando-os naquilo que é, por exemplo, o treinamento de hoje é o caçador designado. É uma especialização dentro daquela área do batalhão de comando de operação de divisa. Então ele ali está preparado também para em condições, de acertar diversas, ele poder fazer um combate de guerra para guerra para os criminosos. Então isso aqui é cada vez mais o avanço da expertise de combate à criminalidade. Promovido pelo Comando de Operações de Divisas, o COD, o curso é dedicado ao aperfeiçoamento em tiro e balística. A formação recebeu participantes de Goiás, Mato Grosso do Sul, bem como de outras forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Civil e Penal de Goiás. O COD é responsável pela proteção das divisas territoriais e ativa no combate aos crimes transfronteiriços, como o tráfico internacional de drogas e armas e contrabando. Somente este ano, a unidade apreendeu quatro toneladas de drogas, realizou 320 flagrantes e promoveu três cursos de caçadores e atiradores entre outras ações. Também é atribuída a atuação eficiente do COD a ausência de registros de crimes de novo cangaço nos últimos anos no Estado. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verte Vale. Esportes. Sete horas e trinta e três minutos e o Grêmio se aproxima do fim do ano com dois reforços anunciados à necessidade de acertar mais contratações para o elenco da próxima temporada. O Clube Vasco do Mercado deve priorizar negócios de ocasião. Não há indicativo de grandes investimentos para contratações de atletas com pagamento pelos direitos econômicos. O disposto é que o Grêmio não tem fluxo de caixa pelas contratações, no caso, para a compra de jogadores. Ou seja, o ideal é a busca por atletas de fim de contrato ou empréstimos. Apenas situações excepcionais, faria o Clube se movimentar de forma mais agressiva nesse momento. Outro ponto necessário para fazer as movimentações tem relação com saídas. Se o Grêmio conseguir negociar jogadores e arrecadar milhões a partir disso, pode sim equalizar o pagamento de valores considerados maiores. Desde o fim do Brasileiro e início dos rumores, alguns homens foram vinculados ao Grêmio. Casos envolvendo jogadores sob contrato, cujos negócios seriam mediante pagamento de multa, normalmente acabam virando empecilho. O Clube não pretende pagar alto pelos reforços. A procura de centroavantes, atletas como Bruno Rodrigues e Davidson, foram citados, por exemplo, mas ambos com cifras milionárias. O primeiro que estava no Cruzeiro, pertencia ao Tom Benso, foi comprado pelo Palmeiras. E já o centroavante do Cuiabá manifestou interesse em trabalhar com o Renato, mas não há nada que indique a possibilidade do negócio avançar. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e trinta e quatro minutos. E o volume embarcado da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, alcançou cento sessenta e seis mil toneladas até a quarta semana de dezembro. No mesmo período do ano anterior, o volume ficou em cento e cinquenta e duas mil e setecentas toneladas em vinte dias úteis. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a média de ar exportado ficou em dois mil e trezentas toneladas na quarta semana de dezembro, na qual teve um ganho de quarenta e nove vírgula cinco por cento, frente ao observado no mês de dezembro do ano anterior, e ficou em seis mil e novecentas toneladas. O preço médio da quarta semana de dezembro ficou em quatro vírgula quinhentos e setenta e três mil dólares por tonelada, na qual teve uma queda de oito por cento, frente aos dados divulgados em dezembro de dois mil e vinte e dois, em que preços médios registraram o valor de quatro vírgula novecentos e cinquenta e um mil dólares por tonelada. O valor negociado para o produto na quarta semana de dezembro ficou em setecentos e cinquenta e nove vírgula quinhentos e quarenta e seis milhões de dólares, tendo em vista que o preço comercializado durante o mês de dezembro do ano anterior foi de setecentos e cinquenta e seis milhões de dólares. A média diária ficou em quarenta e sete vírgula dois e setenta e quatro milhões de dólares e registrou um avanço de trinta e sete vírgula seis por cento. Isso frente ao observado no mês de dezembro do ano passado e ficou em trinta e quatro vírgula trezentos e setenta e cinco milhões de dólares. Tchau, tchau.